Eu sou a Leila Vélez Pondamagna Barros, proprietária da Paul Mari e estou na diretoria da Associação Comercial há mais de cinco anos. A associação para a minha empresa foi bastante importante, pois eu consegui captar muitos novos clientes e também recuperação de crédito de alguns clientes que estavam em débito com a minha empresa. A associação comercial é muito importante para toda a nossa cidade e região para exatamente isso, para conseguir novos clientes e usar todos os serviços disponíveis na associação.